Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rúbia e hoje vou trazer aqui pra vocês que vocês estão amando a abertura de caixa da dona quem? Dona Avon, campanha 18, tá? Campanha de migração de estrela, gente consegui, virei 4 estrelas, uuuu! Olha gente, tá frio aqui na minha cidade, frio, então eu vou tá falando e tô com o aparelho na parte de baixo da boca, então assim, vocês não estranhem eu falando esquisito aqui com vocês, tá? Nem vou aparecer porque a cara não tá boa não, é pra mostrar os produtinhos mesmo que foi pedido de cliente, pedido meu, né? Então, bora lá! Vamos lá então, hoje a caixa veio mais altinha, é sábado que eu recebi a caixa aqui, vamos ver, eu tô bem ansiosa, como toda vida que vem caixa, né? tchan tchan, vamos lá então, vamos ver o que que veio tudo aqui, estou vendo que está bem recheado, gente, ó, tem lançamentos, estou bem louca, tem um negócio de Avon ali que eu não sei o que que é isso, vamos ver, já vou começar por ele, o que que é isso aqui? Relógio de pulso, será que isso aqui é uma coisa que eu ganhei? Que eu não pedi, tá? Pode ser que eu ganhei. Olha, gente, eu ganhei um relógio, que chique, será? Eu tenho que ver lá na nota, né? A pessoa ainda não conferiu, tá, gente? Eu fui abrindo e já mostrando aqui pra vocês. Se for, estou bem feliz, ai que chique, ganhei um relógio de pulso. Rosinha, pensa, minha cara, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito rosa. Mas, muito obrigada, dona Avon. Vou depois testar. Olha o que que nós temos aqui, gente, lançamento Sunset Beats, paleta de glitters multi-uso. Ai, vamos abrir já pra ver? Vamos, vamos, porque eu não vou aguentar esperar até fazer resenha pra vocês, né? Ó, que nem a versão da Colortrend de elastiquinho e... Tcharam! Linda, né? Doida pra testar, doida, 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 doida. Vou botar aqui do lado, porque se eu ficar fechando até guardar, vai dar o vídeo 30 minutos, vocês não estão afim, né? Os novos Aqua Vibes, tá? De cheirinhos diferentes, o flor de laranjeira e acerola, e o flor de lua e pitaia. Olha que lindos! 300ml, claro que eu já vou dar uma cheiradinha, peraí. Ai, que delícia! Esse aqui de flor de lua e pitaia, devia ter perfume isso aqui, que cheiro bom. Vamos ver esse daqui. Flor de laranjeira e acerola. Ai, muito bom! Meu, ó, pensa num cheiro bom, cheiro que eu amo. Docicado, maravilhoso. Isso aqui é pedido de cliente, tá? Do Mickey. Colher e garfo. Temos aqui hidratante antioxidante de romã. Ah, esse aqui tava na promo, tá? Se você pegasse dois ou três, você pagava mais barato, tá? Pra revendedora. E peguei esse novo lançamento, que é aloe vera e pepino refrescante, tá? Esse é lançamento. Esse aqui já sai, faz algumas campanhas já. Mas são muito bons esses cremes de corpo da Von Kerr, tá? Pra montar kit, pra fazer revenda, o pessoal gosta bastante, tá? Ah, e veio o novo Renews Sensitive+, tá? Veio esse aqui e eu pedi o sabonete, que é pra peles sensíveis, né? Também é lançamento. Ó, esse eu captei pra mim pra fazer resenha pra vocês. E vocês vão colocando logo o que vocês querem ver nas resenhas, tá bom? Ah, gente! Nova base compacta, FPS 20, 18 horas de duração, Power Stay. A cor que eu adquiri é a 120 NQ. Eu acho que vai dar certo, porque normalmente nas bases, essa cor dá certo no meu tom de pele. Então, acredito que esse aqui também vai dar. Deixa eu dar uma espiada já, que eu sou dessa. Meu, que troção grande! Olha! Ela vem no estilo que nem aquela base compacta 3 em 1, né? Ó, essa cor aqui parece um pouco clara e vem a esponjinha embaixo, ó. Com esse pelinho. Vamos ver. Estou também bem ansiosa pra testar. Não sou muito fã de base muito compacta por causa do meu tipo de pele, né? Pele madura a gente sabe que tem que dar uma maneirada aí. O que mais nós temos aqui? Pedido de cliente. Antitranspirante em creme. Toque de amor e erva doce. O que mais? O que mais? Temos um Pure Blank Serenity. Esse aqui eu peguei pra me testar. Dizem que é muito bom, tá? Eu adoro a linha Pure Blank. Eu adquiri aquele meio atalcado. Tô amando usar ele. O cheiro fica. É muito gostoso. E eu quis o outro, mas eu tô vendo que eu tinha pedido mais um e esse não veio. Acho que tava em falta, gente. Eu pedi o tradicional, sabe? Aquele branquinho. Não veio, tá? Tem muito produto em falta na volta, gente. Muito, mas muito mesmo. Estão sem matéria-prima, então tá faltando muita coisa, tá? Isso aqui é pedido de cliente. Esmaltes. É o vermelho perfeito e o pink fashion. O secagem 60 segundos. Os brilhos roletes também é pedido de cliente. Aqui, ó. Tutti-frutti, morango e framboesa. Pedido de cliente. Eu vou separar aqui. Pedido de cliente base em bastão color trend. É 240N. Esse aqui também é pedido de cliente. Loção pra remover maquiagem dos olhos. Maravilhosa, gente. Muito boa essa loção. Baratinha. E a bichinha tira mesmo. Limpa que é uma beleza, tá? Ai, será que dessa vez veio, gente, os batons que eu pedi? Será? Vamos ver. Matter Glitter Effect. Ai, eu vou gritar. Que maravilha. Matter Glitter Effect. Esse aqui é o Cereja Brilhante. Gente, ele veio. Ai, deixa eu ver isso aqui. Matter Glitter Effect. Malva Luminoso. Nude Iluminado. E Marsala Radiante. Ai, veio, gente. Veio o meu botão de glitter. Depois de tantas tentativas, chegaram. As quatro cores lançamentos. Se eu não me engano, são edição limitadas, né? Chegaram, gente. Chegaram pra gente testar. Tem esse outro lançamento aqui que só tinha disponível nessa cor aqui. O preto não tem erro, que é o delineador retrátil para olhos com glitter. Esse aqui é o preto. Também de uma coleção nova. Daí tem outras cores, mas não tinha disponível pra mim. Só tinha o preto. Então, cadê o preto mesmo, né? Pedido de cliente. Caneta para sobrancelhas. Aquela que eu já testei, já fiz resenha pra vocês. Aqui também tem pedido de cliente. Kit espátula para unhas. E mais um pedido de cliente. Temos aqui. Esse é a cor. Nude decidida da linha Deda Bonita ainda, ó. O Power State tava com promoção, né? E aqui temos as novas campanhas. Esse aqui eu peguei um pra mim, né? Que é dessa campanha agora. 20. 20 com a próxima. Nós estamos na 19 agora, né? E esse aqui é já da campanha 02. Campanha 02. Ah, talvez porque começa o ciclo, né? Por causa dos negócios das contagens. Não sei. Olha, aqui no Renew já estamos vendo lançamentos. Temos lançamentos aqui no catálogo da revendedora, ó. Ah, vão com você. Então, tá, gente? Era isso, tá? Acabou. Esses eram os pedidos que eu fiz dessa campanha. Consegui. Parece que eu ganhei até brindezinhos. Tô bem contente, tá? Mas tô vendo que faltou bastante coisa que eu tinha pedido. Eu vi que não tem muita coisa no pedido. Mas consegui atingir a pontuação que eu queria, tá? E vamos aguardar as próximas campanhas, tá bom? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se querem resenha de algum produto específico, já sabem. Coloquem lá nos comentários, tá? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. E até mais. Tchau, tchau.